Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. E hoje a gente vai dar uma voltinha lá na nossa casa. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Estamos viajando à noite, gente. Eu acendi aqui a luz interna do carro, por isso tá dando um reflexo, pessoal. Tá muito escuro. Tá muito escuro, tá gente? Então, a pista tá muito escura e acompanha a gente. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E deixa bastante like, bastante comentário e compartilha com seus amigos também esse vídeo, tá bom, meus amores? A pista tá muito escura, gente. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Olha, pessoal, como tá muito escuro, tá? O carro da polícia passou lá agora, mas tá muito escuro. Deixa eu apagar aqui a luz, que é o melhor. Que é o melhor? Tá muito escuro. Tá escuro demais, gente. A gente tá viajando de noite porque feriado, né? Tá chegando feriado, amanhã é feriado. Então, vai tá muito engarrafamento e a gente resolveu viajar à noite. Cheguei com uma dica aí. Ou então a gente viaja sempre de madrugada, né amor? Isso, porque agora tá mais tranquilo. A pista bem tranquila pra gente viajar. Então a gente resolveu viajar à noite. É seguro, gente? Só vim devagarzinho. Só vim devagarzinho. A gente tá vindo devagarzinho, tá? A gente não tá correndo, tá bem devagar. Tem 70, 80, devagarzinho. E a gente chega lá, devagarzinho a gente chega lá. E amanhã a gente já mostra pra vocês aí como ficar mais claro, né, amanhecer. Isso. Aí a gente grava mais um pouquinho pra vocês, tá bom? O nosso dia. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Outro dia por aqui e o dia está amanhecendo muito lindo. Já está um solzinho saindo, que tá bem gostoso. Fala pra gente aí, pessoal, se aí fez muito frio. Gente, é que fez muito frio. Tá muito frio por aqui. Muito mesmo, né amor? Bom dia, tá pessoal? É muito frio por aqui, gente. E essa noite parece que tava soprano, sabe? E a porta ficou toda embaçada, né amor? Ontem à noite, né? De blindex. E ontem vocês viram, né? A gente veio de viagem. Tava muito escuro, né? Vocês viram a pista. E não deu pra mostrar muita coisa pra vocês. Só pra mostrar que a gente veio. Mas também foi super tranquilo. Vale a dica aí. Chegamos aqui por quase 11 horas da noite, né amor? Foi. Mas viemos. Pegamos um engarrafamentozinho, mas muito pouco na ponte, né? Foi muito pouco, gente. Teve umas quatro batidas, porque os pessoal estavam fazendo zigue-zague, né? Passando, querendo passar, correr demais. Com prudência, né? Com prudência, correndo demais, passando, raspando no outro, sabe? Mas a gente que veio devagarzinho, tranquilo. Quem tava dirigindo devagarzinho, tranquilo, estava seguro, né? Então pessoal, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso dia por aqui. Espero que vocês gostem do nosso dia. Que vocês já chegam já curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos, tá bom? E saiu um solzinho, né amor? Saiu. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. E não reparem a bagunça, que a gente vai arrumar tudo. Tem muita bagunça por aqui, gente. Folha no quintal. A gente vai mostrar pra vocês. Vamos organizando tudo aos pouquinhos. Vamos mostrar pra vocês, né amor? Isso aí, gente. Acompanha a gente aqui. Fica com a gente aqui um pouquinho. Até o final do vídeo. Tá bom? A gente vai mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá? A gente agora vai tomar um cafezinho da manhã, tá? E fica aqui com a gente. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Dispara o dedo no like. Compartilhe. Visite as nossas prelists. Lá tem tudo separadinho. Vlogs, achadinho. Receitas, dicas. Para quem está fazendo dieta, estão botando mais receitinha lá, saudável, né? Para quem quer emagrecer. Está tudo nas prelists separadinho, tá? Festa de unir no dia do jamba. E diversas coisas. Siga lá nessas prelists, tá? Compartilhe. Então, pessoal, olha como o dia amanheceu lindo por aqui, tá? Está um solzinho gostoso, pessoal. E o barulho no fundo, assim, no passarei, cantando, gente. É muito gostoso, né, gente? Olha os passarinhos, ó. Solzinho. Para aquecer aqui a gente. Olha, tentar mostrar a vocês aqui, né? Como é que está o céu. Mas está aqui contra o sol. Não sei se vai dar para vocês verem muito, tá? Mas vou tentar mostrar a vocês. Olha o dia. Está assim, ó. Está bem gostoso, né, irmão? Demais. Gente, não repara não que agora a gente vai descer. Vamos mostrar a vocês aqui, ó. Está muito, muito, né, irmão? Vamos descer aqui. A gente está aqui na parte da suíte. Vocês veem como é que a gente chegou, né? Porque vocês sabem, né? A gente estava lá no rio. Então, a gente não veio para cá. Um mês que a gente ficou no serviço. Isso. Então, ó. Tem muita coisa para fazer, organizar, ó. Olha, pessoal. Está por aqui, ó. Está vendo? Bom daqui que aqui chove. Então, molhou aqui nossas plantinhas. Ó, mas muita folha. Vamos ter que tirar. Não é seu? Muito matinho que temos que tirar. Plantei ali um pé de mamãozinho, ó. Olha ele aqui. Já está bem grandinho, né, amor? Está. Ali tem a babosa. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é o quê, amor? Quanto? Não sei, amor. Parece que é a salsinha. Salsinha, né? É. Só que uma limorril. Ó. Salsinha. É, eu acho que é o coentro. É o coentro, amor. É? É. Ali é o hortelã, gente, ó. Onde? Aqui, ó. É o hortelã, ó. Hortelã? É. Viu? Ali é a babosa. É a babosa. Temos que limpar tudo por aqui, né, amor? Isso. Então, agora vamos... Vamos mostrar ali o outro lado para vocês. Daí você vai ver como é que está, tá? Olha, pessoal. A gente gosta de mostrar o dia a dia, ó. Está meio bagunçado mesmo. A gente veio, trouxer uma borracha. Caso precisar. Estou mostrando o jeito que a gente chegou, ó. Ventou muito por aqui. Ah, isso que eu ia falar. Derrubou tudo. Ali ela... A gente forrou ali, ó. Tinha aquele paninho preto ali, né? Tipo uma lona. Acho que um vento, ó. Saiu tudo e já chegamos aqui assim, né, amor? É. Muito bagunçado. Muito sujo, gente. Tudo muito sujo. Então, agora a gente vai preparar o café. Vamos mostrar para vocês lá o outro lado como é que está. E vamos começar, pessoal, aqui dentro de casa, ó. Olha como é que está aqui chegando. Deixamos aqui uma churrasqueirinha trouxendo lá do Rio pequenininha. Ó, tem que organizar tudo e tal. Uma bagunça mesmo, né, amor? Tá. Tá sujo demais. Aqui, ó. Tem que limpar aqui também. Ó. Outro quarto. Até dei uma varredinha ali no cantinho ontem. Trouxemos aqui umas caixinhas aqui com alguns utensílios, ó. Temos que arrumar aqui em cima da bancada. Ó. Chegamos ontem que não deu tempo. Deixamos aqui. Vamos ter que lavar uma docinha. Ah, a gente estava muito, muito gelada, gente. Muito gelada, pessoal, ó. Demais. A caixa que trouxemos aqui, algumas coisas. Então, vamos ter que organizar tudo, tá? Então, minha esposa já abriu aqui, ó. Porta de blindex. Aqui, ó. Também está uma baguncinha aqui, ó. Já cresceu algum de matinho. Tem aquela churrasqueira improvisada aqui, que no dia da Páscoa, quem acompanhou aí o vlog passado, né, amor? Isso. Viu, ó. Então, tá assim, desse jeito, ó, pessoal. Apesar de prático. Ó. Aqui tem muita folha, papel de encaixe. Né, amor? Isso. Vamos dar um jeitinho, né, de prontinho. Tem um saco aqui, que a gente não tirou, de folha. Cresceu muito mato por aqui. Ó, muito matinho. Muito mato mesmo, ó. Vamos ter que dar uma... Como é que falam, né, amor? Como é geral, né, amor? É geral. Aqui também o corredor também cresceu mato, ó. Muito mato. Ventou muito, ó. Até a nossa... Nossa tela ali, ó. Vocês podem ver, ó. Da janela veio até pra fora, amor. Olha lá. O vento, ó. Vamos ter que arrumar. Olha o vento que deu aqui. E essa planta aqui, ó. A gente não sabe qual é. Pessoal, se vocês souberem. Chegar aqui de perto pra ver quem conhece, ó. O nome dela. Eu não sei. Ela tá crescendo aqui. Não sei qual é. Minha esposa tá ali... Cachorro? Não, depois a gente dá um jeito. Depois a gente dá um jeito. É. Ela tá toda solta. Eu vou ver aqui. Pronto, só encaixar por enquanto. Depois tem que prender direito, né, amor? Isso. Porque é pra não entrar bicho, né, gente? E mosquito aqui. Meus filhos são alérgicos. Tô vendo. Então, tá assim, ó. Saindo já esse solzinho. Agora nós vamos... Mostrar a vocês aí. A gente limpando, tomando um café, né, amor? Isso aí que o passareiro tá aqui. Ah, amor. Não sei se vai ficar aqui. Ah. Aqui, amarelinho, aqui, ó. Filho aqui, amarelinho. Aqui. Hum, é. Lindo, gente. Que coisinha mais linda. Não sei se vai aparecer na filmagem. Não sei. Pegou ele, amor? Não, não deu. Que tal o sol? Tá escutando ele piar, né? Tem ele aqui por baixo. Não, ele vai voar. É canário. Agora deu. Olha, gente. Que lindo. Olha o canarinho, pessoal. Olha. Olha. Olha o canarinho, pessoal. Não, 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 não. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí